O SENHOR esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ficais certos Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperades Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente Que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens Porém, se aquele empregado pensar Meu patrão está demorando E começar a espancar os criados e as criadas E a comer, a beber e a embriagar-se O Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado E numa hora imprevista Ele partirá ao meio E o fará participar do destino dos infiéis Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor Nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade Será chicoteado muitas vezes Porém, o empregado que não conhecia esta vontade E fez coisas que merecem o castigo Será chicoteado poucas vezes A quem muito foi dado, muito será pedido A quem muito foi confiado, muito mais será exigido Palavra da salvação Glória a Deus Essa parábola é praticamente um complemento Do que nós ouvimos hoje Um dia o Senhor virá para julgar Os vivos e os mortos Como eu falava no dia de ontem Ao mesmo tempo, eu dizia Que Deus nos coloca numa situação Meio de desconfortável Por que que é desconfortável? Porque Ele não diz a hora Ele não disse o momento Ele não falou o ano Deus, Ele sempre deixa em aberto Essa situação Ah, se nós soubéssemos o dia Ah, se nós soubéssemos a hora Se nós soubéssemos o ano A gente ouve aí muitas pessoas Fazendo cálculos Dizendo que o Senhor vai chegar tal dia, tal ano Tudo indica que vai ser nessa data Vai fazendo comparações numéricas Aqui a colar Pega situações dessa grave escritura De anos assim Faz um cálculo e tenta descobrir E depois passam isso como se fosse uma verdade Até mesmo a partir das aparições De Nossa Senhora Pegam também, né? Nossa Senhora nunca disse também o dia e nem a hora Há sempre um apelo à conversão Sempre um apelo à mudança de vida Estejam preparados Estejam preparados E é assim que nós devemos viver E aqui Ele fala, né? Que se nós soubéssemos a hora que o ladrão iria chegar Nós iríamos nos preparar bem Mas chegam de surpresa Deveríamos estar preparados Mas como se nós não sabemos Também como isso vai se dar Então Se nós não sabemos a hora O que nós devemos fazer Repito Está preparado Nos preparemos dia após dia Momento após momento Vigilância ontem Vigilância hoje Vigilância amanhã Só que existe Um grande problema Em nós É essa questão Da perseverança Que eu sempre estou falando Com vocês Observem, né? As pessoas começam ali Tudo empolgada Com essas questões De exercício físico e tudo E aí você vê que tem até pessoas Que começam Que atingem a meta Mas na hora que atingem a meta Você vê De um dia para o outro Já volta a ficar gordo Tudo As doenças voltam Tudo de novo A pessoa fica tão confiante Que agora ela está boa Que ela não Não continua mais Naquela perseverança Assim também É na nossa vida de oração Assim também É na nossa vida com Deus A questão Eu repito Vou continuar Sempre falando isso Para vocês A questão não é Iniciar Que deve-se Dar o início A questão É ir até o final É ir até a meta Aí Jesus está dizendo aqui Que esses empregados aqui Começou a dizer O patrão está demorando Está vendo o desenho? Parece que era para hoje Parece que era para agora Você vê que Nós vivemos Num tempo de imediatismo Tudo é online É agora Tudo é agora Antigamente não Antigamente se Esperava Uma notícia para chegar Ela demorava Por exemplo Olha Tal pessoa está doente Aí Chegou hoje A notícia Em poucos dias Já chega a outra Morreu Até a primeira Chegar E a segunda Também Demorou um tempo Então A paciência Ela era Exercida De forma mais eficaz O homem sabia Que era assim Hoje não É tudo É agora É agora É agora É agora Se não fizer agora A pessoa já está Naquela angústia Já está naquela Ansiedade Pode ver que Antigamente O povo não tinha Tanta ansiedade Como se tem hoje não Aquele povo mais pacato Mais assim Vamos esperar Não é meu filho? Tenha paciência E vamos esperar E tenha paciência Hoje se disser Vamos esperar E tenha paciência A pessoa vai ficar Na ansiedade Esperar Não tem que ser para hoje Tem que ser para hoje Então como esse senhor Que não chega Que não vem Porque ele está dando chance Para que aqueles que Não querem mudar de vida Eles possam ter a chance E de mudar E aqueles que mudaram Que perseverem E não retrocedam Aí chega um momento Que diz assim Ah Aí começa a que dizer Ah já que ele não vem E começa A beber Começa a embriagar Se começa a comer E está E de repente O senhor chega Nesse momento Está embriagado Está comendo Está no pecado Está na vida errada São Paulo Na primeira leitura Ele está dizendo Bem assim Aos romanos Imagine Quem eram Os romanos É só estudar A história Que vocês vão entender Quem eram os romanos Aqueles homens Diziam que tinham Deus Mas não tinha Deus Não A maldade Era muito grande A maldade Para com o outro Era grande Como também A nível de pecado A coisa também Era grande Pecado de impureza Os soldados Quando iam matar Não tinha perdão Veja o que eles fizeram Com Jesus Na hora que eles Que Jesus passa ali Por aquele momento De De flagelação A pessoa Só que não tem coração A pessoa é surrada Daquele jeito Imagine você Ir para Jogos Olímpicos Deles lá E ver as pessoas Lá no meio Ali Do 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 ginásio E as feras Indo e comendo E eles batendo Tudo palmas Se alegrando Aquelas lutas Dos gladiadores Os caras chegam lá Cortam o pescoço Do outro E levantam a cabeça Assim E eles batem palmas Ao nosso herói Isso é muita maldade É até sangue de barata Eu acho que até que é barata Tem mais compaixão Aí São Paulo Agora está dizendo Irmãos Olha que o pecado Não reine mais Viu? Não reine mais o pecado Em vosso corpo Nesse vosso corpo mortal Então todas essas coisas Que eu acabei de dizer agora E outros tipos de aberrações Que eles viviam Então Que o pecado Não reine mais Em vosso corpo mortal Levando-vos A obedecer As paixões Não oferecer Mais vossos membros Ao pecado Como arma De iniquidade Pelo contrário Oferecer-vos A Deus Então ele está dizendo Agora Se outrora Vocês viviam Dessa forma Agora não Vivam mais Ofereçam Sim O seu corpo Para Deus Não sejam escravos Do pecado O escravo É aquele que não tem Liberdade Ele obedece Ao Senhor dele Querendo ou não Não tem vontade mais Não tem vontade própria E agora Ele está dizendo assim Que o pecado Não reine Que vocês não sejam Mais escravos Do pecado Eu vou dizer Uma coisa Para vocês Eu conheço Pessoas Que elas não são Mais escravos Do pecado Não E aqui É quando se fala De questões Do pecado mortal Porque os Veniais Não tem jeito Essas coisinhas Do dia a dia Mas tem pessoas Que não são Mas eu conheço Pessoas Que são escravas Elas não Conseguem Estão até lutando É uma luta Contínua Mas não estão É insaciável Não consegue Essa luta Outros já nem lutam Mais Já se deixaram Mas aí veja Se não luta E o Senhor chegar Aí Jesus está dizendo Que vai receber Como recompensa E aqui Jesus está falando No evangelho de hoje Vai receber como recompensa O destino dos infiéis Qual é o destino dos fiéis O céu Deus Qual é o destino dos infiéis O inferno Satanás Não sei se vocês percebem E hoje Quando eu estiver Rezando Celebrando Ou Estiver rezando As orações Depois Da consagração Você vê que O sacerdote Reza Pela igreja Reza Pelo Papa Reza Pelo povo De Deus E reza Pelos Mortos Mas prestem Atenção Quando fala Dos mortos Diz assim Por aqueles Que morreram Em Cristo Por aqueles Que morreram Que foram Fieis Não é Qualquer um E nós Estamos pensando Que a igreja Está rezando Que Jesus Porque é Jesus Que está intercedendo Agora No sacrifício Da missa É Jesus Que intercede Ao pai Por nós As pessoas Estão pensando Que está se pedindo Por qualquer um Não é A igreja Está pedindo Por aqueles Que morreram Na fidelidade Que provavelmente Estão no purgatório Porque morreram Na fidelidade Mas morreram Com os pecados Aliveniais Aqueles pecadinhos Então eu estou passando Por esse processo De purificação Então nós estamos Rezando Por esses Que são fiéis Não é Pelos infiéis Daqui a uns dias Dia 2 de novembro Aí nas paróquias Onde tem lá O folheto Aquele O folheto Domingo Deus conosco Quem tem os livrinhos Aí ou quem Segue a missa As leituras Ali pelo Por aquele missal Cotidiano Veja o que está escrito Lá no dia 2 Lá diz assim Missa Pelos Fieis Defuntos Não é Pelos infiéis A igreja Não reza Pelos infiéis A igreja Reza Pelos fiéis Agora Como nós Não sabemos Nós No particular Nós não sabemos O destino Daquele Fiel Ou daquele Infiel É na hora de ficar Rezando por todo mundo Só que a intenção Da igreja É por aqueles Que morreram Sem pecado Mortal Quando é que vocês Vão entender isso? Aí Depois que aquela Pessoa morre Não vigiou Não vigiou Como Jesus Está dizendo aqui Talvez até Passou por um Processo De conversão Mas depois Não quis mais Perseverar O senhor Está demorando Quis aproveitar Morreu Morreu na infidelidade Aí a pessoa Pensa Agora É só jogar Uma água Benta ali Está tudo Feito Não tem Não é aquela Água Benta Que vai fazer Feito Mas É o que aconteceu Com ela Quando a alma Dela foi Diante do senhor Diante de Deus Não vigiou Brincou Então é confortante Para nós É confortável Nós rezarmos E não estou Dizendo Para não rezar Eu estou Trazendo Para vocês De forma Concreta Por quem Que a igreja Reza São os Fieis Primeiro Agradecendo A Deus Por aquela Alma Que soube Passar A vida Dela Aquela Pessoa Que passou A vida Dela Aqui nesse Mundo Fazendo O bem Amando A Deus Servindo A Deus Fiel A Ele Aí agradecemos E depois Nós dizemos Senhor Se ela Está no Purgatório Que essa Missa Que nós Estamos Celebrando Que esse Terço Que nós Estamos Celebrando Que esse Sacrifício Que eu estou Fazendo Agora Por essa Penitência Que eu faço Por ela Tire Ela Do Purgatório Alivie Ela do Purgatório Que ela Agora possa Entrar E contemplar A tua face É isso Que nós Estamos Fazendo Agora O Adútero O bandido Que não Se converteu Que morreu Numa vida Errada Que passou A vida Fazendo Tantas Coisas Que morreu Da corrupção E não Se converteu Que roubou Daqui Roubou De lá Não Não se reza Mais Por essa Pessoa Mas aqui Eu repito Como eu não sei É consolador Vamos rezar Vamos pedir Vai que Naquele último Momento Ela se arrependeu Vai Assim Que a gente Faz Mas se não Morreu Na fidelidade Não se salvou Aquelas Orações Que são Feitas Não Adiantam Mais Por isso Que Nossa Senhora Está dizendo Parem de ofender A Deus Sejam Fieis Homens Voltem Para Deus Retornem Para Deus Voltem Para a casa Do Pai Aqueles Que não Estavam Na casa Do Pai Que vão Então É bonito É bonito Ali No Pai Da Misericórdia Aquele Mosaico Que tem lá Que todo mundo Acha bonito Maravilhoso Aí um Vai lá E conta Na história Da Misericórdia De Deus E tal Aquele homem Aquele dali Foi o que Voltou Convertido É o que Voltou Convertido Foi aquele Que disse Eu não sou Digno Pai Nem de Ficar na tua Casa Nem de Comer com Seus Escravos Mas eu Me arrependo De ter Feito Isso De ter Feito Aquilo Então Aí o Pai Vem E acolhe Na sua Infinita Misericórdia Ele acolhe O Pai Não vai Acolher O bandido Que não se Converteu Eu não estou Falando bandido Simplesmente O bandido Que mata Outro Que mata Gente Não estou Falando bandido No sentido Geral Aquele Que vive No pecado O Pai Não vai Abraçar Se não tiver Arrependimento Aí as pessoas Ficam achando Que o Pai Vai abraçar Pessoas Sem arrependimento Ele não Abraça Entendam Isso Porque a pessoa Quando está No estado De pecado Mortal Ela se torna Inimiga De Deus Ela se torna Inimiga De Deus Não é Que Deus Se tornou É ela Que se tornou Então não Dá para Abraçar Mas quando Ela diz Assim Pai Me Perdoa Chega De ser Escravo Do pecado Eu não Quero mais Isso Aí o Pai Abraça Então vamos Levar Vamos Levar Sério Se o senhor Está demorando Graças a Deus Eu tenho visto Muitas pessoas Dizendo O senhor Volta logo Não Eu não Eu Quem sou eu Para pedir alguma coisa Mas eu não quero Que o senhor Volte agora Não Porque ainda tem Muita gente Que precisa se converter Tem muita gente Na minha família Que precisa mudar Tem muita gente Na sua família Então você está querendo Que o senhor Chegue hoje Para seus irmãos Serem tudo Fulminados No inferno E você que está Levando uma vida Santa Aí para o céu Não Eu não quero isso Demore senhor Demore bastante Agora Me dê a graça Assim De perseverar Porque quem não deve Não teme Porque se o senhor Vier De forma individual Me chamar E chamar você E eu espero Que eu esteja Falando para os fiéis Que estão levando Uma vida de santidade Que pecado não existe mais Aí você vai Mas as pessoas Meio descabeçadas Ficam dizendo Vem logo senhor Vem logo senhor Vem logo Não Estou dizendo Demore senhor Demore senhor Demore senhor Demore Não vem agora Não Tem parentes Meus Que estão Precisando Mudar de vida Eu não estou Me dizendo Que eu sou melhor Do que eles Mas eu penso Que a minha vida É melhor Do que a deles Mas eu não sou Melhor do que eles E eu preciso Estar preparado E eles também Ai senhor Não aguento mais Aguenta Pede a Deus A graça Se fortalece Porque eu acho Que se o senhor Chegar hoje E eu for Digno Porque eu estou lutando E eu for Digno do céu Eu vou dizer Para vocês Tem parentes Meus Que vão Se ferrar Vivem juntos Não vão Na missa Dominical Não se Confessam Gostam Da farra Estão em outras Religiões E eu vou dizer Jesus Volte hoje Não Não volte Demore Bastante Bastante Até A minha geração A passada Que ainda está viva Até eles Mudarem de vida Quando Todos eles Estiverem Mudados Raiz senhor Venha logo Para todo mundo ir Então cada um Fale para o seu Eu estou falando Para os meus Aí sim O senhor pode chegar Mas enquanto Esse mundo Estiver desse jeito Sim nossa senhora Continue divertindo Continue falando Continue pedindo Para fazer a consagração Continue pedindo Para os homens Fazerem penitência Continue pedindo Mas fala Para Jesus Nossa senhora Não venha Diz para ele assim Meu filho Se você me obedeceu Nas bodas de cana Faz agora o seguinte Pede ao pai Para você não Vim agora não Tem muita gente Ainda precisando Mudar de vida Principalmente Na igreja Louvado seja Nosso senhor Jesus Cristo E a nossa mãe Maria Santíssima Tchau 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 Tchau